Gosto de Segal. É um dos pintores que melhor sabe exprimir os horrores da guerra. Segal fazia parte dos vencidos, dos humilhados. O ser humano é o centro de sua preocupação. Homens e mulheres vivem o sofrimento. Cada um deles retrata uma dor real, existente. Desses quadros retiro sempre uma emoção patética. Mas tranquila. É um protesto feito quase em silêncio. Bem diferente daquilo que se extrai do Guernica de Picasso. Um grito de revolta diante do absurdo da guerra. Se extrai do quê? Do Guernica. Você nunca viu? Puxa. Então você não conhece nada. Do quê? Da guerra? Não. Da pintura. Você não conhece nada. E você? O que sabe da guerra? O que leu nos livros? Ou o que viu no cinema? Por quê? Você sabe alguma coisa? Quantos brasileiros sabem? Os pracinhas que foram até a Itália? Os paulistas que fizeram a Revolução de 32? Quantos sabem alguma coisa de verdade? Pelo menos eu não di que um cara sabe melhor exprimir os horrores da guerra se eu nunca tomei parte nenhuma.